Os três adolescentes foram baleados no bairro Jardim Valéria, por volta de 1h30 da tarde desta terça-feira. Segundo populares, homens chegaram numa motocicleta e começaram a atirar. As vítimas tentaram correr, mas não conseguiram escapar. O adolescente Lucas Santos Silva, de 16 anos, vulgo mãozinha, morreu no local. As outras duas vítimas foram socorridas pelo SAMU-92, mas já foram levadas ao hospital com morte cerebral. Populares e parentes ficaram aterrorizados com a violência que testemunharam. O pai do adolescente, que morreu no local, estava desolado. A PM realizou buscas na região, porém não localizou os bandidos. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, já está investigando o crime.